Se você encontrou esse vídeo porque provavelmente você está procurando de que modo fazer as sessões do seu trabalho, bem como a numeração progressiva de cada um dos tópicos que você está abordando dentro de um trabalho acadêmico. Eu sou o professor Hernan Gutierrez Serreira e hoje eu quero te mostrar de que modo, a partir da norma ABNT, você consegue justamente fazer estas sessões e estas numerações progressivas, respeitando todos os processos normativos implantados a partir da NBR 6024. Esta norma trata justamente das sessões do seu trabalho, dos títulos que você deverá colocar e as numerações que você deverá implementar a partir desses títulos, sempre contemplando o que serão aquelas numerações primárias, secundárias, terciárias, quaternárias ou quinárias. É justamente sobre isso que eu quero falar para você diretamente na tela do computador para que você faça tudo conforme o documento padrão da norma ABNT. Mas eu tenho um recado antes de irmos para a tela do computador. E é que se você está fazendo um TCC nesse momento, qualquer tipo de TCC, eu tenho um curso gratuito para você chamado Como Fazer um TCC Rápido. Nesse curso, eu apresento para você as bases que você precisa entender e realizar para desenvolver o seu trabalho acadêmico em tempo recorde e sem tantas dores de cabeça. Então clique no primeiro link aqui dessa descrição e também vou deixar esse link disponível aqui dentro de um card desse vídeo. Agora sim, vamos para a tela do computador. Vamos entender então as sessões dentro de um trabalho. Isso aqui é tudo conforme a norma ABNT 6024. Essa é a norma que regulamenta todos esses processos de título, de sessões, de numerações progressivas dentro de um trabalho acadêmico. A 6024 diz o seguinte, as sessões devem ser utilizadas com algarismos arábicos na numeração, primeira regra. Segunda, deve-se limitar a numeração progressiva até a sessão quinária. Já vamos entender o que seria uma sessão quinária. O título das sessões primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias deve ser colocado após o indicativo da sessão, isto é, o número da sessão, alinhado à margem esquerda, a ser esse lado aqui, e separado por um espaço. O texto deve iniciar em outra linha. Então não podemos juntar ao título o texto que nós estamos construindo ou o parágrafo inicial. Ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer sinal não podem ser utilizados entre os indicativos ou entre o indicativo da sessão e o seu título. Então nada de separar com nenhum tipo de pontuação. Simplesmente colocamos o número e pronto. Todas as sessões devem conter um texto relacionado a ela. Então aquele tópico que nós criamos para dizer que ele vai ter alguma coisa e não colocar nada embaixo, nenhum parágrafo, nenhum tipo de descrição textual, isso não existe, tá? Então toda vez que criamos um título, deverá haver algum material, algum texto atrelado a esse título. O indicativo das sessões primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de 1, então será uma sequência lógica a partir desse numeral. e o indicativo de uma sessão secundária é construído pela numeração da sessão primária a que pertence, seguido do número que lhe for atribuído na sequência do assunto e separado por um ponto. Isto quer dizer que se eu estou dentro da sessão 1 ou da sessão 2, eu deverei, na sessão secundária, colocar o 2.1 e assim sucessivamente como nós vemos aqui dentro desse mapa. Sessão primária, número 1. Sessão secundária corresponderia 1.1, 1.2, 1.3. Sessão terciária seria uma subdivisão da sessão 1.1, então seria 1.1.1. Sessão quaternária, 1.1.1.1.1.1. E a sessão quinária, 1.1, 1.1.1.1. Teríamos aí, por conseguinte, 5 elementos atrelados a uma mesma sessão. Eu confesso para vocês que explorar até esse ponto talvez seja uma divisão muito tópica ou necessária para questões muito específicas. No meu caso, eu costumo chegar a ter sessões terciárias e sessões quaternárias. Pouquíssimas vezes tive que explorar a sessão quinária. Mais algumas informações relevantes. Erratas, agradecimentos, listas de ilustrações, listas de tabelas, listas de abreviaturas e siglas, símbolos, ressumos, sumário, referência. Esses aqui que fazem parte dos elementos pré-textuais e continuamos com os pré-textuais. Referências, glossário, apêndice, anexo e índice devem ser centralizados e não numerados. Então, esses elementos prévios não colocam número. As referências bibliográficas não têm número de título, não têm numeração sequencial. E devem ter o mesmo destaque tipográfico das sessões primárias. Já vamos ver esses destaques tipográficos agora na sequência. Mas outra coisa importante. Títulos com indicações numéricas que ocupem mais de uma linha devem ser a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título, conforme consta aqui. Não devem ter aquele recuo padrão apenas para a primeira linha, mas para todos os elementos pertencentes ao título que tem a numeração sequenciada. Os títulos das sessões devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica, da primária a quinária. Aqui é interessante porque muitas vezes os acadêmicos têm dúvidas sobre como deverá ser cada tipo de sessão. Será que é negrito? Será que não é negrito? Será que é maiúsculo ou não? Aqui o que está dizendo é que devem se destacar tipograficamente, podendo ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhados, entre outros. Esses aqui são os níveis das sessões que eu sugiro para vocês. Sessão primária, toda maiúscula e com negrito. Sessão secundária, que seria nesse nível correspondente aqui, a 1.1, eu deixo toda ela maiúscula, mas sem o recurso de negrito. Sessão terciária, 1.1, 1.1, eu trabalho ela com a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo e tudo negrito. Sessão quaternária, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, primeira letra maiúscula, o restante minúsculo, mas sem o negrito. E a sessão quaternária, 1.1, 1.1, 1.1, ela entraria como a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo e o recurso de texto em itálico. Colocamos o itálico para fazer essa diferença entre os demais que nós estamos trabalhando. Agora, se a sua pergunta for bem mais específica, e já você quiser saber de que modo deverá construir esses níveis e sessões, eu vou mostrar como você faz isso aqui dentro do Word. Primária, sessão primária, sessão secundária, vou escrever todas aqui, sessão terciária, sessão quaternária e sessão quinária. Depois de fazer isso aqui, eu vou agora configurar cada uma delas. Eu venho aqui dentro das numerações do parágrafo, lista de vários níveis, e eu vou selecionar esta opção aqui. Esta é a opção que me dá essa possibilidade de ter vários níveis ou várias sequências de numeração. Então a primária fica toda maiúscula, negrita. A secundária já não ficará negrita, ficará apenas maiúscula, então eu vou aplicar o mesmo recurso. Aí você vai reparar que vai colocar o mesmo número 1. Então como é que eu vou corrigir esse problema? Eu venho aqui, onde eu coloquei essa aplicação da numeração, e eu venho aqui até alterar nível da lista. Então eu vou colocar a segunda opção, então já ficará 1.1. Vou colocar aqui a numeração também, e ela ficará, voltará a ser uma numeração primária, então eu vou fazer a mesma situação, sendo que eu vou colocar já para nível 2. Aí vou deixar negrito. A quaternária, vou fazer a mesma aplicação. Aplico aqui o recurso de sequência numérica, alterar nível da lista, e aqui já será o nível 4. E aqui na área, aplico aqui a numeração, e venho aqui e altero para nível 5. Aqui eu vou colocar o recurso de itálico para fazer essa diferenciação. Perfeito! Esse Word aqui é o 2016, apenas para que você tome ele como base. É dessa maneira que a gente trabalha as sessões, e os níveis dessas sessões, com as numerações progressivas, dentro de um trabalho acadêmico, seja qualquer tipo de PCC que for, a partir da ABNT, exatamente, ou mais especificamente, a NBR 6024, de 2012. Então, se você já entendeu como vai realizar as sessões, as numerações do seu trabalho, eu penso que você deixe um like nesse vídeo. Esse like vai me ajudar bastante, porque vai promover esse conteúdo para muitas outras pessoas que têm a mesma dúvida que você tinha antes de assistir. Eu também sugiro que você se inscreva no canal e acompanhe todos os vídeos, porque eu sempre estou ajudando você a realizar os seus trabalhos acadêmicos. Até o próximo vídeo!